O Supremo Tribunal Federal encerrou processos administrativos contra a presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mais informações com o repórter Pablo Lemos. A determinação é do ministro Dias Toffoli, relator do caso aqui no STF. Foram cancelados três processos administrativos abertos pela Comissão de Ética Pública, órgão vinculado à Presidência da República, contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A decisão de Toffoli atendeu a um pedido do próprio Campos Neto, em que ele alegou que a Comissão instaurou os procedimentos, apesar da Procuradoria-Geral da República já ter analisado os mesmos fatos e considerado que não houve prática de crimes. Nessa hipótese, segundo o relator, é necessário arquivar os procedimentos em questão, que analisam o suposto conflito de interesses do presidente do Banco Central em manter uma conta no exterior. Ao avaliar o caso no âmbito criminal, a PGR informou ao Supremo que Campos Neto demonstrou junto às autoridades competentes o cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Por essa razão, as apurações da Procuradoria foram arquivadas.